Conta um pouquinho pra gente, esse curso nasceu de uma necessidade desses 2 mil clientes Verde Gaia que nós ajudamos nesse monitoramento de requisitos legais e que tem uma necessidade maior, que tem muitas vezes até curiosidade em saber como implantar ou como estar em complice. E é daí que nasce a nossa parceria com a Roberta e eu queria que você falasse um pouquinho desse curso. Então, o curso ele foi desenvolvido até depois que a gente terminou de gravar, veio uma sementinha de até ampliar o espectro do público que vai poder fazer uso dessa ferramenta. Quando a gente conversou, acho que um ponto de sinergia muito importante entre o estúdio e a Verde Gaia é que a gente trabalha conformidade de forma multilateral e a gente alia o conhecimento normativo aos processos de gestão. Então, a gente identificou, estava trazendo uma grande confusão nas organizações. Elas queriam ter compliance, muitas delas restringiam o compliance à legislação anticorrupção e ao decreto que regulamentou essa lei. Muitos restringiam o código de conduta e política e que ele teria que ser começado a implementar como um produto eminentemente jurídico. Quer dizer, eu chamo o meu jurídico lá interno na empresa, que está abarrotado de prazos, processos, pareceres e eu digo para ele, agora você é desafiado a me entregar uma coisa que eu preciso para atender um requisito de mercado, um diferencial competitivo ou talvez, como alguns estados estão exigindo agora, o compliance como requisito para a licitação. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e outros estados já. E aí eu preciso me manter competitivo. Então, assim, chama o jurídico e entrega para ele a lei e diz assim, você tem a missão de fazer. Só que o jurídico, ele tradicionalmente, ele está numa caixinha isolada. Ele é aquele órgão consultivo, ele é aquela repartição. E aí o desafio, não, como que esse cara que nunca mapeou processos na vida vai mapear processos? Não, mas é fácil, a gente dá, se não for para dar legislação de corrupção a ele, a gente dá a norma ISO, que a norma ISO é padrão, aí a gente não gasta com consultor, a gente tenta fazer a implementação e a gente chama a certificadora, a gente tem o selo. E a gente começou a perceber que há uma grande dificuldade de interpretação da norma, uma grande dificuldade de implementação da norma e aí me colocando agora como auditora de certificação, a gente visita as empresas e percebe que a auditoria acaba virando ajudoria. Exatamente. Porque fica todo mundo perdido, você senta e fica aquele clima de não, vai dar tudo certo, a gente sabe, você começa a perceber que a auditoria não vai fluir e aí quando você começa já nos requisitos preliminares, você começa a entender que a empresa não pensa a arquitetura desse sistema de gestão de integridade, ela pensa programa de compliance. Exato. E eu falava isso muito para o pessoal durante as gravações, eu não desprezo a nomenclatura programa de compliance, mas programa para mim passa a sensação de uma coisa que tem data para começar e acabar, tipo programa de vacinação, programa de governo, é uma coisa que está muito isolada. Se você, por exemplo, é um cliente Verdigai ou não, mas já tem norma ISO de qualidade ou outra norma de gestão, você tem que pensar sistema. É, exatamente. Você tem que pensar o todo. É a integração.